Atenção! Rotana vai no quarto lugar, as quatro primeiras, Queen Gabi briga pelo segundo, Laurence tomou o quinto lugar, as cinco primeiras atiradoras em sexto, contornam a última corvienta, não pela queda final, Ladona pelo lado de fora, dilemas uma lá por dentro, as duas primeiras colocadas, Queen Gabi vai no terceiro, Rotana pelo lado de fora em quarto, engatando uma quarta, Rotana começa a progredir forte pelo lado de fora, Ladona é a ponteira, Rotana vem na sua pegada, cruzaram os 250, Rotana arranca duro pelo lado de fora e já vai buscar o primeiro lugar, as meninas vão se pegando, Ladona com a Giane, Rotana com a Dani de Milan, dominando, Rotana foi para a ponta, tirou meio corpo, corpo inteiro, Ladona na dupla, cruzando a faixa final, terceiro dilema, Zulman, Laurence briga com o Janu...